É verdade Mas se você fica vivendo isso É infinito, por quê? Porque eu tava lá, eu fiz com o meu namorado Aí eles falaram, o c*** é muito fraquinho Tá muito água com açúcar Vamos colocar um ator ou uma atriz? Eu prefiro uma atriz Colocou a atriz, acabou, agora está ruim Então assim, aí vem Fala quem foi a atriz ainda, Didi? Quem? Mônica Matos Que filme maravilhoso As duas sambando ainda Olha meus 17 anos de Guaíba Gente E assim, é infinito Porque assim, agora você vai fazer com Não, agora chegou no No que Todo mundo quer ver você com Kid Bengalo Mas eu não, porque Eu vou pegar meu cachê e vou me reconstituir inteira Não quero A mulher como, mano? Então, não, essa parte Chega Pra mim Ensalsichada, tá ligado? Porque senão eu tava fazendo até hoje Chega com esse curso Com essa árvore Com esse microfone As pessoas que consomem isso Eles vão enjoando Fedendo a salsicha, mano E você vira uma E não tem limite, né? Eu ia virar uma Era acumulante A gente fez com as meninas Isso mesmo Tudo tem limite Inclusive com a Vivi Fernandes Ela fez vários filmes Inclusive namorando pelo bumbum Mas não com o Kid Porque daí O preço que a pessoa Ia ter que pagar na cirurgia Depois Pra tentar voltar O que era antes do Kid Não compensa E tá desmerecendo o Kid, né? Tem guerreira Parece que não se decide Se é pequeno demais Não serve Porque daí A guerreira não sente nada Se é o Kid, né? Aí não Porque a pessoa Vai ficar toda desbeiçada Emocionalmente Nunca mais vai voltar Pro lugar E não compensa Por causa do estrago E o que ocorre Nessa indústria aí Igual a Vivi acabou de falar É que assim A pessoa namorou pelo bumbum No filme No próximo Vai ter que ser com dois Ao mesmo tempo Aí no outro É com Kid Aí no outro O filme é com Cavalo Você viu ali Que falaram O nome da grande atriz Mônica Matos Que a Vivi Fernandes Já fez um filme Com ela e tudo E chegou um momento Em que a Vivi Falou que chega Já tá passando dos limites Me respeite Não é porque a pessoa Gravou um filme Namorando pelo bumbum Que ela vai aceitar qualquer coisa Mas isso foi no caso Da Vivi Fernandes Já Mônica Matos Aceitou ir um pouco mais além E ela chegou a gravar Um filme com Cavalo Senhores Mônica Matos Foi um grande clássico Aí do início Dos anos 2000 No começo da internet Eu era muito jovem Quando vi esse filme E não sabia O que estava acontecendo E eu me arrependi Amargamente Porque eu acho Que é inclusive Uma maldade fazer isso Já Mônica Matos Não tem nem palavras Pra dizer aqui O que eu acho Da Guerreira Fazer um filme Desse nível Eu acho que depois Desse negócio do Cavalo Talvez a carreira dela Não tenha ido muito Mais pra frente Porque depois que a pessoa Fez isso O que mais que ela vai fazer Já ultrapassou Todos os limites Não tem como piorar Já Vivi Fernandes Mas não Ainda tinha muito Que piorar E ela resolveu Parar no auge Mais ou menos Mas enfim Ela parou Antes de chegar A esse nível E como aquela época No início dos anos 2000 Antes do grande sucesso Que veio a fazer O Xavier Vídeos A Brasileirinhas Que era onde A Vivi Fernandes Trabalhava Era o orgulho Do cinema nacional Senhores Era um filme Atrás do outro Alexandre Frota Rita Cadillac Até a Gretchen Entrou na madeira Gravando um filme Na Brasileirinha O pior filme Que eu já vi na minha vida Tenho vergonha De ter assistido A esse vídeo Não especificamente Por causa da Gretchen Que é uma pessoa Que já faz parte Do folclore brasileiro Mas é por causa Da cara que ela faz Enquanto o cara Tá martelando ela Ou coisa estranha Pra você ver Como que eram as coisas Aquele tempo Que até a Gretchen Que era uma artista Renomada Ela foi até No Silvio Santos Várias vezes Era considerada A rainha do bumbum O que já é uma coisa Meio vergonhosa Por si só né E a Gretchen também É daquele tipo de pessoa Que ela não faz Sucesso exatamente Pela música Até porque A única música Que ela cantava Era chata Completamente cafona Naquele tempo Mas ela sempre Tava na mídia E a gente sempre Ouvia falar dela Principalmente por causa Dos casamentos E divórcios Que eu acho que já Deve ter sido uns 20 Não obstante Ela teve A sua filha Tami Que no auge Da sua feminilidade Era uma Stacey E hoje em dia Tá parecendo O Carlos Bolsonaro E Ed Com essa bizarrice Toda que a Gretchen Foi consolidando A sua carreira Ao longo dos anos Mas hoje em dia Ela nem gosta muito De falar sobre Esse filme Que ela fez E a Gretchen Pra manter A sua honra Fez a mesma coisa Que a Vivi Fernandes Ela falou assim Eu gravo Eu gravo esse filme Entortando o pescoço Da girafa E tudo Mas somente Com meu namorado É uma questão De princípios Né senhores Quer entrar na madeira Filmando Pra todo mundo ver Beleza Mas tem que ser Com o namorado Pra ser uma coisa Mais orgânica Senão as pessoas Podem confundir Uma atriz dessa Com uma GP qualquer Eu só tenho dúvida Se realmente A Vivi Fernandes A Gretchen E tantas outras Guerreiras aí Que entraram na madeira Cinematograficamente No auge Da Brasileirinha Conseguiram juntar dinheiro Porque foi bem Naquela fase ali 2005 até 2012 O que tava no auge Além das Brasileirinhas Era pirataria de filme Eu mesmo nunca comprei Um filme original Na minha vida E se todo mundo Comprava filme pirata Da Vivi Fernandes E da Brasileirinhas Como um todo Como que a galera Ganhou dinheiro? É por isso que fechou E o Xavier Vídeos Tem tanta consideração Que você pode ver Filmes atuais Das Stacy 10 barra 10 Sendo ensalsichada Como se não houvesse amanhã Com toda disposição do mundo Filme em HD e tudo mais Mas como o pessoal Do Xavier Vídeos Tem muita consideração E até como uma forma De homenagem Ao pessoal mais saudosista Se você quiser ver Filme da Gretchen E da Vivi Fernandes Tem lá também Eu só não recomendo Principalmente o da Gretchen Por motivos óbvios E o da Vivi Fernandes Também envelheceu Meio mal Porque como Cronos foi implacável Com ela E a gravação Naquele tempo Não era tão HD Quanto é hoje Se você for comparar Com as produções Atuais Principalmente As de outros países Chega a dar até nojo Porque é muito mal feito Se a pessoa vai ver Esse filme Ela tem que ver Levando em consideração As condições técnicas Precárias Que a Brasileirinha Tinha naquele tempo E a qualidade Daqueles filmes Se você for comparar Com os de hoje em dia É proporcional Por exemplo Ao derretimento Da Vivi Fernandes Respeitosamente Ela falou Que se ela tivesse Continuado naquele tempo Ultrapassando todos os limites Ela estaria até hoje Fazendo coisas aí Que até Deus duvida Mas Eu já não tenho Tanta certeza assim Uma que já nem existe Mais brasileirinhas Porque uma vez Que a pessoa vira A tia Neide Fica mais difícil Para ela competir Com as outras Mais jovens Da mesma forma Que quando a Vivi Era jovem Ela foi uma das mais Famosas da sua época Tanto que ela está aí Nesse podcast hoje Por causa disso Relembrando dos velhos tempos Pena que ela não tem Nada de muito Edificante Para vir falar Sobre a sua Trajetória profissional Aí até o cara Que convida ela Para o podcast Meio que se vê obrigado A ficar fazendo Esse tipo de pergunta Você vai falar Sobre o que com ela? Geopolítica? Filosofia? Não Tem que perguntar O porquê que ela recusou Contracenar com o Kid Bengala E talvez para ela Hoje em dia Nem seja mais constrangedor Falar sobre esse tipo de coisa Porque vai fazer o que? Está aí na internet Para todo mundo ver Ela ficou famosa Justamente por causa disso Eu creio que só é difícil Para ela nesse momento Arrumar o marido E nem é por causa Do derretimento Porque todos nós Vamos passar por essa fase E tudo é normal O problema mesmo É pelo que já fizeram Com ela nos filmes Mesmo ela se recusando A gravar com o Kid Até para manter A sua integridade física Mas mesmo assim Com os que ela contracenou A rapaziada Levou bastante a sério Ou seja Fizeram de tudo com ela Cinematograficamente falando Né senhores? Tudo dentro de um limite Mas no contexto De filmes que ela gravava O limite é muito extenso Isso inclui Namorar pelo bumbum Leitada na cara E tudo mais Então esses são os fatores Que hoje em dia Eu acho que atrapalha Um pouco a Vivi Fernandes Ser convidada Para um podcast E ter outros assuntos Para falar Porque o que chama Mais atenção É isso mesmo E para quem não sabe Hoje em dia Vivi Fernandes Ganha a vida honestamente Vendendo conteúdos Não lhe trouxa Surpresa zero Né senhores? Eu ficaria surpreso Se ela estivesse vendendo Bolo de pote Mas se ela está lá É porque certamente Tem gente disposta A comprar o conteúdo dela Então eu queria saber A sua opinião Sobre esse assunto Deixa aí nos comentários E caso você tenha gostado Dê um like Se inscreva Se ainda não for inscrito E considere um dia Juntar-se A Junior Fofoca Pio Masters No clube de membros Para ter acesso A vídeos exclusivos Por apenas R$ 2,99 E caso você não tenha assistido Algum desses vídeos Que está aparecendo aí na tela Eu te convido a assistir a eles Para dar uma força Aqui para o canal Muito obrigado Por ter chegado Até o final do vídeo Valeu!